Olá, rapaziada do mundo, Mobile Legends Mutons aqui com vocês, vocês estão com saudade de mim, né? Fala a verdade, vocês têm saudade de mim. Galera, é o seguinte, é, nossa, eu tava vendo hoje, hoje era pra ser minha folga no trampo, e cara, rapaziada, trabalhei pra caramba, acabei de chegar, velho. Mano, ganhei 90 contos, o cara comprou minha folga, era pra ser minha folga, hoje 90 contos, mas meu, tô com dor nas costas, bicho. Mano, e pra você ver como que tá desvalorizado o dinheiro, né? 90 contos, né? Tava conversando com o José aí, rapaziada. Aí eu fui lá, né, comprar os meus bagulhos, porque, que nem eu falei pra você, eu ganhei do Romário aqui, rapaziada, eu não como, tá ligado? Tá aqui, ó, eu agradeço o Romário, vou dar pro meu pai, que o meu pai sabe, tem que, quando quiser, ele pega os bagulhos aí, e tipo, acabou, né? Coloquei pra ferver ali o brócolis e uma cenoura, e daí, acabou, né? Coloquei a carne ali, só que eu nem liguei, vou ligar agora aqui. E aí eu coloquei pra ferver. Mano, eu faço tanta clara de ovo aqui, rapaziada, olha só, tem tanta clara de ovo que eu faço aqui, que grudou, ó, mas só que o negócio é sinistro, velho. Fogãozinho tá tudo sujo, rapaziada, ó, saiu a casca. Isso aqui é tudo de clara de ovo, mano, tá ligado? Foi grudando, 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 quando saiu, dá pra fazer até um chapéu aqui, rapaziada. Chapéu do Papa Bento 16. E tem um fogãozinho, fogãozinho que eu ganhei do meu irmão ali, ó. E, rapaziada, aí eu fui lá no... Ah, voltando o que eu tava falando, eu passei lá no negócio onde vende frutas, legumes, verduras. Daí eu passei aqui, ó, comprei brócolis, tá ligado? Ah, já, já, nós falamos aí de ML. Comprei seis cenouras, comprei laranja, doce, comprei limão aqui porque eu gosto de tomar água com limão, tá ligado? Porque, galera, pra quem não sabe, água com limão aí, ele ajuda a derreter um pouco da gordura aí do corpo aí, a pança. E aí eu comprei um quilo de bistequinha de porco, mano, mas essa bistequinha aqui tá feia, rapaziada, né? Tá feinha, ó. Ó a diferença dessa aqui pra essa que é congelada. Eu gosto de congelada, tá ligado? Ó a diferença, eu prefiro assim, mas o cara vendeu sem ser congelado, depois eu reclamo. E aí eu trouxe da padaria também um pão, tá ligado? Recheado com cheddar, frango dentro e uns pão de queijo pra mim. Mano, só do brócolis, limão, cenoura e laranja foi 30 conto. O quilo dessa bistequinha aqui que tá feia foi 18 conto, tá ligado? Tá muito caro. E aí eu trabalhei, ganhei 90 reais no dia. Fui lá, comprei os negócios, sobrou, ó. 30 reais, velho. 30 reais. Meu Deus do céu, cara. Eu... Mano, eu não aguento mais, tô cansado, rapaziada. Tô cansado demais. Mas fala com nós aí, rapaziada. Você é esse cara com o dó do Arca. O Arca é um cara gente boa, tá ligado, galera? Tô fechando aqui o saquinho pra falar um pouco com vocês. Entendeu? Vamos começar a falar sobre o Arca aí. O Arca, ele... Ele é um cara que... Depois, tipo assim, não é que eu não sei como que funciona o YouTube, tá ligado, galera? Mas o Arca é... O que é que acontece com o Arca? Ele... Ele... O problema dele é que, tipo assim, a galera fala assim, ah, o Mutunzinho não sabe aproveitar o YouTube. Ah, o Mutunzinho não sabe... Aproveitar o YouTube. Não sabe... Não sabe... Fazer o canal crescer e nananã... É que não falei pra vocês, né? O... O ML, ele... Ele já saturou, tá ligado? Então, a galera gosta de treta, mano. Às vezes eu faço um vídeo, falo do Arca, tá ligado? O Arca, ele pode falar meu. Entendeu, galera? Quando ele quiser, ele pode falar aí de mim aí. Pode falar o que quiser. Entendeu? Só que, mano, eu não gosto que... Que copiem o meu canal. Igual o NubTube, tá ligado? O NubTube, ele... O que que ele faz, mano? A galera que tira áudio... A galera que tira... Tira... Conteúdo do seu canal pra colocar no do outro... A... É strike. Tá ligado? É direitos autorais que fala. E aí... Aí... Nossa, tá muito pobre, assim. E aí o que acontece? Daí o Arca usou... Ele usou o meu áudio. Ele usufruiu do meu áudio. Onde ele não tem direito algum. Ele usufruiu do meu áudio. E... E, cara... Não deixei quieto, tá ligado? Eu realmente... Meti um processo nele. E... E aí ele removeu o vídeo. Tá, galera? Ele realmente... Ele removeu o vídeo. Entendeu? E... Nem do Romário... Romário... Romário falou assim... Pra você ter ideia, mano... Nem os pais do Arca queriam ele, velho. De tão ruim que ele é, né? Aí, rapaziada, ó... Usem. Usem e abusem. Aí... Beleza? Aí eu dei muita risada, né? Ah, mano... Tá ligado? Mano, se o Arca chegasse em mim... Tá ligado, galera? Se o Arca de nós chegasse em mim e falasse assim... Pô, porque, tipo assim... No começo... Eu pedi muita ajuda dele. Tá ligado? No começo, realmente, eu pedi muita ajuda. Daí ele viu o meu canal crescendo... Isso aí faz muito tempo. Fora uns quatro anos, tá, galera? Fora uns três, quatro anos. E aí ele viu o meu canal crescendo... Ele começou a... A falar mal da minha pessoa... Começou a falar... Ele viu que começou a dar visualização... E aí ele não parava mais. Entendeu? E aí... Mano, o canal dele pegou muito hype... Ficou muito hypado por... Tipo... Colocar somente a culpa no botãozinho. Tá ligado, rapaziada? Nossa, que viagem, cara. Nem coloquei a panela no fogo ali, velho. Tá ligado? É que o gás tá caro. Daí... Ele pegou e... E ficou falando mal, mano. Aí... Aí... Ontem de ontem... Ontem de ontem... Ele... Ele foi lá no meu vídeo... Tá ligado? Acho que ele baixou o meu vídeo... E aí começou a... Aí ele começou a... Começou a falar... Tá ligado? Começou a... Ele... Ele publicou o meu áudio no vídeo dele... E aí foi onde ele... Deu problema pra ele... Tá ligado? Aonde foi... Aonde que deu problema pra ele... E aí... Ele teve que remover o vídeo... Entendeu? Ele teve que remover o vídeo... Tá? Ele teve três escolhas... Ou ele deixava o vídeo... Só que aquele vídeo ia dar... A monetização daquele vídeo ia vir pra mim... Ou ele respondia o processo... No caso ele ia perder... Porque é direitos autorais... Ou então ele deletasse o vídeo... E daí ele deletou o vídeo... Porque ele tava usando o meu conteúdo... E meu áudio é um conteúdo do meu canal... Beleza? Mas... O Arca de Noé... Cara... Eu gosto dele... Entendeu, galera? Eu tenho dó... Realmente... Eu tenho dó do Arca... Como eu falei pra vocês... Entendeu? Ele podia aproveitar esse hype de treta aí... Pra... Pra subir o canal dele... Entendeu? Assim o canal dele dá um... Um upgrade... Porque... Eu tentei viver de YouTube... Eu vi que é muito difícil viver de YouTube... É merreca... Tá? O Arca ganha merreca... Tá, galera? Hoje caiu... Hoje chegou... A mensagem da Remessa Online... É 102 dólares, mano... O dólar tá quanto? 5,50? 5,60? Tirei 550 reais do YouTube... Só que isso aí foi... 3 meses pra ganhar 550... Eu aqui, ó... Só live, live, live... Criando conteúdo... Tá ligado? 24 horas... Então é merreca... Se eu estivesse trabalhando como eu vou trabalhando agora... Eu teria... Em 3 meses... Ganhando 1.350... Porque eu ganho pouco também... Só que eu trabalho... Eu trabalho, filho... Eu chego lá e ralo... Tá ligado? Dá 1, 2, 3... 3, 6, 9... Dá 4.100 reais... Eu acho... Tá ligado? Se eu estivesse trampando 3 meses... 4.100 reais... Mas como eu tava trabalhando pro YouTube... Criando conteúdo... Deu somente 550... Então... Mano... Dá muita dó do Arca... Tá ligado? E eu vi que ele aproveitou... Ele é meu seguidor... Ele viu o meu vídeo e solta um vídeo em seguida... Tá ligado? Ele é meu fã... Tá ligado? Mas eu perdoo... Tá, galera? Eu perdoo o Arca de Noé... Tá? Eu... Mano... Por tudo... Por tudo que ele me fez... Eu perdoo ele... Tá? Por tudo que ele me fez... Eu perdoo ele... Beleza, galera? Eu perdoo... Por mais que ele fale... Ah, é mentiroso... Ah, é que é papai... Na aba do papai... Que não sei o que tem... Eu vou perdoar você... Tá, Arca? Se você estiver vendo esse vídeo... Eu vou te perdoar... Tá? Fica na paz do Senhor... Beleza? Eu sei que você vai assistir esse vídeo... E você vai... E já vai rebater aí... Fechou, galera? Então deixa like aí... Que já já o Arca de Noé vai colar aí... E já vai recriar um conteúdo aí... Pra vocês aí... E é isso, rapaziada... É isso aí, hein? Ó... Tô de olho no cem, Arca... Vai falar mal, Beleza... Você vai ver só, hein? Tamo junto, rapaziada... Até amanhã... É nóis... Tchau, tchau... Tchau, tchau... Tchau, tchau... Tchau, tchau... Tchau, tchau... Tchau, tchau...